E olha, dá pra dizer que a torcida do Jack Futsal acordou e foi ficando, ficando feliz. Já vou chamar a Drica Evarindo, porque ela tem um anúncio muito importante que vem agora de manhã. Drica, boa tarde. Nós já falamos, inclusive, aqui no Balanço Geral, mas hoje o Tricolor fez assim, digamos, a forma oficial, com redes sociais, fotos e tudo mais, pra dar a notícia que o torcedor esperava. Quer dizer que o ídolo voltou. Boa tarde, Sabrina. Como é que é o que ele faz? Assim, né? Ah, é assim, assim. Já vai ensaiando, né? Porque o Centro Eventos vai ficar pequeno. Acabou a espera, né? De fato, acabou a espera. Aliás, a torcida estava só na expectativa da publicação oficial do Jack Futsal. Como a Sabrina falou, a gente já havia trazido a informação aqui que o Dieguinho voltaria para o Tricolor. E hoje de manhã, a gente está vendo aí, né? O Jack Futsal publicou um vídeo todo misterioso. Mas a pose não tem como confundir. E depois de bastante tempo, né? Dois anos sem o Dieguinho, um ano e meio sem o Dieguinho, agora ele retorna ao Jack Futsal. Com o contrato até o final de 2026. A gente está vendo aí, né? A produção do Jack Futsal. Não tem como, né, Sabrina? Confundir essa pose. A galera em casa já está fazendo a pose do Dieguinho, que volta, como eu falei, com o contrato até o final de 2026. Ele que tem mais de 100 gols aí com a camisa do Tricolor. Havia muita expectativa para saber qual seria a camisa que ele usaria. A gente comentou na redação, né? Mas não dava ainda para anunciar a número 23 que está aí no vídeo. Ele vai usar a 23. Já usou 89 no Jack. Já usou a camisa 10. Vai usar a número 23 agora, né? A camisa 10 é a do Kevin. Kevin que está utilizando a camisa 10. Vai usar a 23. Ele que é muito fã de Lebron James. E 2023 é o ano de nascimento da filha dele, a Valentina. Então volta aí com o D23 agora. E ele mandou um recadinho. Está lá no aeroporto de São Paulo. Vai chegar hoje mais ou menos 15 para as 7 da noite aqui em Joinville, no aeroporto de Joinville. Inclusive, o Jack Futsal já está convocando a torcida para buscar o seu ídolo. Mas ele também mandou um recadinho lá do aeroporto de São Paulo. Fala, torcedor Tricolor. Estou passando aqui para dizer que cheguei em São Paulo, mas estarei em Joinville às 18h45, hein? Quero ver se vocês vão estar presentes no aeroporto. Beleza? Um grande abraço. Valeu. E ele encerrou com a pose dela. Aprendeu, Sabrina? Vai, vai reproduzir. Eu fiz assim para a Zirquinha mostrar como é que era a pose dela. Calma, porque ela sei que ela sabe muito mais que eu. Agora eu quero ver você reproduzir. Aqui assim. Aí, ó, aprendeu. A Sabrina já aprendeu a torcida de casa. Tenho certeza que já sabe para fazer isso. Então está chegando 15 para as 7, mais ou menos 15 para as 7 no aeroporto de Joinville. Ele chega, não deve jogar a Taça Brasil por uma questão de prazo de inscrição. Também não deve jogar na quinta-feira contra o Corinthians, mas estará no centro-evento Karl Hansen. Deve estrear contra o Jaraguá. É bom, né? Bom clássico! Jaraguá e Joinville. Que ótimo! Adorei, adorei. A nossa região tem esse futsal de linha de primeira e vai ser um bom retorno mesmo. Tenho certeza. Logo mais, tem uma reportagem bem especial, né? Para quem está assistindo a gente aí a fazer o convite. Muito bacana. Daqui a pouquinho a gente foi visitar um CI que criou aí uma ação muito bacana no Espírito Olímpico. Hoje a gente teve a Eliane Martins, a outra Joinville, competindo. Infelizmente, acabou não se classificando no salto em distância, mas a gente foi lá acompanhar, fazer aí uma integração com essas crianças que receberam. Inclusive, recado da Eliane, mandaram um recadinho para ela e desenvolveram até uma Olimpíada, mas chega de spoiler daqui a pouquinho. Drica, até mais então. Até amanhã, né? Com todas as novidades e a chegada do Diego, entre outros assuntos do esporte, é claro. Até amanhã. Boa tarde para quem está em casa também.